Bom dia! O que aconteceu ontem? Acabou a bateria de todos os celulares Meu, da minha prima, do Paulo Nossa, de todo mundo Chegou no hotel A gente desmaiou A gente tá no aeroporto agora, né amor? A gente tá no aeroporto de Roma, Ciampino Pra Espanha agora, né amor? Vamos pra Espanha Vamos de Ariana Re Bom, é onde tá todo mundo indo Ariana Reira falando no vídeo Ariana Reira Qual dos 3? A gente faz um número de um item Ai a gente vê Pra onde a gente vai parar Legal Você quer guardar tudo isso? Vamos errar, então é esse aqui, eu ia naquele Vamos saindo aqui Tá sendo guinchado, olha lá Tá sendo guinchado? Ó, carrinho levando o aviãozinho, que legal Vamos amor Eu tô descabelada Olha isso É o vento? Olha o aviãozinho saindo lá Ryanair Ryanair Mas é parecido com a Ryanair Tudo bem O jeito que a pessoa tá, socorro Como que você me deixa sair assim? Nossa, como você me deixa sair assim? Eu tô manco, frágil, inconsistente Como que é? Capenga, xoxo Como que é? Manco, xoxo, capenga Frágil, inconsistente Tudo isso Tem três malas pra levar ainda Tem três malas Eu sou uma Mas você não é mala Eu sou E você não tem o que carregar Você anda sozinha Eu sou Eu queria respirar normalmente Eu tenho uma vista trancada Não gosto Não gosto Não gosto agora Não gosto agora Se ele só descesse Tava com certeza Se ele só descesse Mas pra descer ele tem que subir Vou filmar a cara dele Ó a foto Tá tornado Pior que eu tô olhando de boa Lá fora Um avião faz assim, ó Nossa, tá assim, ó Parece que eles fazem de propósito Sabe que tô eu aqui dentro Não gosto Sem mozão Pra segurar a minha mãozinha Pra dar uma coisa Aqui Aqui Ela zona Que tal Tem três malas Tem três malas Tão 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 O que você... Ai, eu... Ai, não, só o que tava fazendo. Filha da puta fechando com a esquadrilha da fumaça. Pronto, estabilizou já. Filha da puta fechando com a esquadrilha da fumaça, alguém pra fazer uma nobrinha e tal. Nossa. O Paulo quase morreu, gente. Acabamos de descer, Daria na Ré. Chegamos a Valência. E agora muda a língua tudo de novo. Agora muda tudo de novo. E três meses falando italiano, agora tem que ficar falando em espanhol. Agora é espanhol. É banhola. É banhola. É banhola. Tem que pegar as malas, agora é pesado. Vou tentar gravar, mas eu acho que não vai dar porque é muita mala. A gente ocupa todas as mãos e os pés e tudo e o pescoço e o ombro. Mas até daqui a pouco. Então, chegando lá eu falo com vocês beijo. É muito alto isso aqui. Olha que linda essa cidade. Nossa. É muito limpo. É muito limpo, muito limpo. bonita essa parte da cidade aqui. Acabei de chegar. Estou falando baixinho. É porque o Paulo está dormindo. E eu estou muito cansada. A gente foi dormir tipo era umas três da manhã. Três e vinte. Não. Olha, a gente foi dormir umas três e meia da manhã. E a gente acordou às sete e meia. Então, eu estou muito cansada. E já são tipo cinco, quatro horas da tarde. Quase cinco. Então, eu já falo com vocês, tá bom? Beijo. Gente, olha isso. Dois menos completos. Por cinco euros. Bacon chicken cheeseburger, bacon cheeseburger. Olha. Parece que está escuro no vídeo, mas está bem claro. Tem bastante iluminação aqui. As ruas são bem limpas mesmo. São. Porque as ruas são... Já está em Valência. Para quem não conhece, Valência é uma cidade da Espanha. Bem, bem, bem bonita, né amor? Bem linda. Estou gostando. Linda. E agora a gente está conhecendo. A gente vai no shopping agora, que é perto de onde a gente está. E a gente mostra tudo. E Valência é uma cidade costeira. Ou seja, temos praia. Sim. Que com certeza amanhã a gente vai dar uma passadinha lá. Amanhã é sabadão. Estamos no outono europeu. Mas a gente vai na praia. Porque a gente é desse. Não tem problema. Aqui tem aqui. Hoje, pelo menos, a hora que a gente chegou. Estava muito calor. Gente, mais uma promoção que a gente achou aqui. Não sei se dá pra ver. Isso aqui é do McDonald's. Aqui, ó. Tem um... Crispy BBQ. E... Oh! Gostou mais? E aí? Aqui, ó. O hotel. Que hotel é esse? Exco. Nós estamos aqui. Um centro comercial. Um novo centro. Um novo centro. Tem uns brinquedos. Muito modelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.